Sobre a vacina, uma palavra final antes de passar ao Marco Vignoli. Neste momento, temos técnicos da Anvisa em Pequim, na China, em visita oficial ao laboratório Sinovac, que tem o acordo com o Instituto Butantan, analisando todos os protocolos da vacina contra a Covid-19. Aqui, em São Paulo e em outras seis capitais brasileiras, já concluímos a terceira e última etapa dos estudos com 13.500 voluntários. Todas as indicações já foram encaminhadas para a Anvisa e temos a boa expectativa de que os resultados até aqui desta vacina do Butantan com a Sinovac são resultados altamente animadores e muito positivos. Vamos aguardar a aprovação da Anvisa, na certeza de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária cumprirá o seu dever de uma análise independente, científica, correta e rápida desta e de outras vacinas para que possamos iniciar a imunização o mais rápido possível e com isso, repito, voltarmos ao normal e termos o novo normal. Até lá, de novo, resiliência, paciência, coerência e prudência. Com a palavra, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional e na sequência vamos para a área da medicina.